Espia aqui, aqui em Minas a gente fala assim, espia, espia aí, olha aí, observa aí, cadê o papinho cheio, olha o papinho cheio de sermente lá, tá vendo aí, aqui tem mais, olha lá, aqui tá corvinho de plástico, tá vendo, só pra apoiar, tem mais dois aí, tá corvinho de plástico só pra apoiar, aqui tem mais, mais dois aqui, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou mostrar pra você, alguns dos filhotes, o que que tá saindo aqui, e mostrar pra vocês o que que eu tô usando, né, mostrar, falar com vocês o que que eu tô usando, mostrar pra vocês o que que eu tô usando, tá aqui na minha frente que eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô usando aqui na minha criação, então bora lá, deixa eu começar a pegar daqui desse cantinho, que eu quero... Aqui tem mais três latinhas, deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui, que aí você pega, isso, agora você pega direitinho aqui, ó, tem aqui, aqui voltou, deixa eu tirar, sai do ninho, moça. Aqui começou a sair, ó, já saiu um filhotinho, mais uns ovinhos cheios aí, eu quero que vocês observem o papinho, o papinho tá cheio, tá, provavelmente na maioria deles o papinho vai tá cheio, aqui tá pra sair, não saiu ainda, deixa eu ver se já saiu aqui, já saiu alguma coisa aqui já, tá pra nascer aqui, não, aqui não nasceu ainda não. Vou pegar aqui onde tá com o pregador, o pregador roxo, porque aí você sabe que é filhotada, né? Nesse, por que que eu fiz questão de mostrar pra você que começa a sair também, começa a sair hoje, esse aqui eu vi agora. Esse final, por que que eu tô mostrando isso pra você? Esse final de semana, eu postei filhotes, fui postando, gravando aqui os filhotinhos e mostrando. E mostrando pra você, olha aí, mostrando pra vocês lá nos stories, lá no Instagram, arroba canaricoalitar. E aí, várias pessoas me perguntaram o que que eu tava usando aqui, é porque virou uma quantidade grande de filhotes, vou mostrar só os filhotes novinhos, só só os filhotes que estão nascendo agora. Vou mostrar os filhotes maiores não. Aqui começou a sair também. Começou a sair hoje. Aí, esse aqui eu tenho que passar pra outra fêmea, esse aqui eu vou passar pra uma outra fêmea cuidar, vou deixar aqui não. Vou passar pro lado de lá. E aí, o pessoal começou a me perguntar o que que eu tava usando. Pô, Qualitar, um monte de filhotes, o que que você tá usando nessa criação? Fala pra gente e tal. Você que tá acompanhando aqui, você sabe o que que eu tô usando. Mas eu vou mostrar hoje em detalhes aí. Porque, como eu falei pro pessoal lá, vou assistir pro pessoal lá aí, ó. Os filhotes super saudáveis. Eu vou assistir o olho vermelho aqui, tá vendo? Mais uma fêmea de olho vermelho ali, ó. Uma rubila. Então, se você que me conhece há mais tempo, você sabe que eu, quando me perguntam assim, Qualitar, o que você tá usando aí na criação? Você sabe que eu ia dar uma filosofada, né? Eu ia falar com você que Que a criação, a reprodução, ela começa Assim que termina a reprodução, O ciclo de reprodução anterior, Você vai começar a programar a sua reprodução. Deixa eu pegar aqui na mão pra te mostrar. Pegar isso aqui na mão pra te mostrar. Tá grandinho, deixa eu te mostrar. Ia dar uma filosofada legal. Lembrando que todo o seu filhotes vermelho mosaico, tá? Aí, ia dar aquela filosofada, Mas hoje eu não vou filosofar, não. Vou só mostrar pra você mesmo a filhotada aqui. Aqui é a fêmea do último vídeo, né? Se não me engano, essa é a fêmea do último vídeo. Eu peguei dois filhotes, nasceram cinco. Eu peguei dois, já passei pra outra fêmea. Nasceram cinco dela. Nasceram cinco que estavam lá com ela. Eu peguei dois, passei pra outra fêmea. Porque o ninho tava muito cheio. E aqui... Acho que foi essa mesmo. Acho que foi essa mesmo. Então, eu vou só pegar aqui, acabar de te mostrar aqui, e te mostrar... Aqui, esses aqui já tão na hora de anilhar, ó. Eu gosto de anilhar desse tamanho. Tá desse tamanho aqui, eu já gosto de anilhar. Ó o pato. As fêmeas tão tratando super bem. Os pássaros tão saudáveis. Muito tempo que não morre nenhum passarinho. Aqui tão os maiores. Mas eu vou falar com você um pouquinho sobre esses três filhotes aqui. Ah não, acho que era essa aqui, né? Acho que o do último vídeo era essa aqui. Quarenta e seis? É, a quarenta e seis. Do último vídeo não foi a quarenta e sete, não. Foi a quarenta e seis. Aqui, ó. Tem três aqui. Confundi porque tem três aqui também. Ó o papo enchei, ó. Tem três aqui. Lá tem três também. Porque eu passei dois pra outro ninho. Tava muito cheio. O ninho ficou muito cheio. Eu não gosto de deixar cinco filhotinhos pra uma fêmea só tratar, não. Aqui tem filhote. O ninho todo cagado. O papo tá cheio. O papinho comigo não, o papo tá cheio, ó. O papinho tá cheio, tá vendo? O fêmea tá tratando direitinho. Agora, quando eu acabar de gravar esse vídeo, eu vou tratar dos filhotinhos. Eu também tenho filhote. Gosto de mostrar isso pra você. Pra você ter uma percepção, de fato, que acontece na minha criação. Nesses três, depois eu passo pras gaiolas lá. Pra você ter uma percepção melhor. Pera aí, eu vou mostrar pra você os três aqui de novo. Os três vindo aqui. Depois eu passo, levo lá pras gaiolas. Olha como os filhotinhos estão saudáveis, estão se desenvolvendo bem. Pois é. Qualitar. Antes de falar o que eu tô usando, deixa eu te falar da gaiola 10. A gaiola 10. Deixa eu pegar a panela de criação aqui. Lembrando que a panela de criação você consegue baixar ela de maneira gratuita no... Grupo do Telegram, Amigos do Caralho Qualitário. Basta você entrar no link que tá na descrição, que lá você tem que ter o Telegram no seu celular. Aí, né? O caixa do Telegram no seu celular, você consegue baixar ela tá aqui pra você. Então, aqui ó. A gaiola 10. Segunda postura. Então, ela botou o primeiro ovinho... O primeiro ovinho no dia 31 do 7. Aí, 1 do 8, tal. Depois, dia 30 do 8, tal. Aqui, o que eu quero mostrar pra você? Duas posturas dela, que é a primeira postura, os filhotes foram enviados pra 42. Então, aqui os filhotes dela. Vou mostrar aqui pra você. Aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. É uma fêmea excepcional que eu tenho. Deixa eu mostrar pra você. A fêmea é muito boa. Na posição ali, é a minha segunda melhor fêmea. O hipocrome dela é muito bom. A fêmea é um óleo de hipocrome dessa canária. A canária é muito boa. Mas, muito boa mesmo. Essa canária aqui da 10. Aí, o seguinte. Os filhotes dela vieram pra cá. Então, ela tem a primeira postura. Três filhotes. Os três filhotes estão aqui, ó. O filhote nasceu com a pinta melântica. Tá vendo ali? Esse de baixo aí, ó. Pelo que eu tô vendo, ele vai ser com o hipocrome mais forte. Tem dois machinhos e uma fêmea. Os dois de baixo aqui são o macho e a fêmea aí, ó. Essa é uma fêmea. Olha o hipocrome, como eu tava vendo o ombro aí, ó. Nem separei ainda. Olha esse machinho aí, ó. A coisa mais linda do mundo. E esse bicho promete, hein. Pode você ver? Agora, o de baixo lá, provavelmente vai ser com o hipocrome mais forte. Até mesmo porque, contra a pinta melântica, né. Geralmente acontece isso. Então, tem dois machinhos, um machinho aqui, um machinho aqui e uma fêmea aqui. Então, já tem aqui três filhotes dela. E agora, cadê lá? A gaiola desce. Quarenta e sete. A quarenta e sete recebeu os filhotes da desce também. Agora, os filhotes dela da segunda postura nasceram. Olha os três filhotes aqui. É engraçado, né? Um bichinho desse tamanhozinho. O pessoal que vem aqui em casa, se não... Não conhece muito de criação. Às vezes, esses bichinhos desse tamanhozinho falam assim. Nossa, meu Deus, cadê esse tamanho, hein? Pois é. Esses três aqui são dela também. A primeira postura, excelente. Os filhotes se desenvolveram muito bem. E agora, a segunda postura dela. Aqui. Os filhotes aqui na quarenta e sete. Ah, bacana. Olha, tá. Por que você está mostrando isso? Para te mostrar a questão da eficiência na criação. Eu tocou um negócio no joelho aqui. O meu joelho também veio ruim. Vida de atleta, né? Você sabe como é que é. Então, é uma fêmea muito boa. Então, eu preciso tirar uma quantidade muito grande, maior possível, de filhotes dela. Não só dela, como de várias outras fêmeas aqui. Se eu puder fazer isso com várias fêmeas aqui, melhor para mim. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo com que a minha criação seja eficiente. Tanto na qualidade, quanto na quantidade. Então, eu estou aumentando a quantidade da qualidade que eu tenho. Por isso que é caralho qualitar. Qualitar é qualidade italiana. Então, fazendo isso, eu consigo fazer com que ela se desgaste menos. Porque o que mais desgasta a fêmea é tratar dos filhotes. Botar vai desgastar? Vai. Chocar vai desgastar? Vai. Mas tratar dos filhotes vai desgastar ela muito mais. Então, eu não deixando ela cuidar dos filhotes, ela tratar dos filhotes, eu estou fazendo com que ela se desgaste menos. Ela se desgastando menos, eu consigo levar um pouco mais ao período de reprodução dela. Eu consigo elevar um pouco mais. Eu consigo fazer mais posturas. Geralmente, a gente faz uma média de quatro posturas para cada fêmea. Com ela, provavelmente, eu vou conseguir fazer umas seis posturas. Se Deus quiser, até umas sete. Tá joia? Então, eu consigo fazer isso quando eu pego os filhotes da minha melhor fêmea. Das minhas melhores fêmeas, eu vou colocando para fêmeas inferiores, ou no caso, a que ama, para cuidar. Ok? Então, assim, eu estou trazendo eficiência para a minha criação. É a prática do que eu tenho falado com você. Então, eu estou fazendo questão de mostrar para você o que, de fato, acontece aqui no meu criatório. E por que eu te mostrei esse monte de filhotinho aqui hoje? Para você ver e fixar na sua mente que aquilo que eu estou te mostrando aqui, aquilo que eu tenho... Talvez você é novo aqui no canal, né? Tem pouco tempo que você está me acompanhando. É para você ver que as coisas que eu falo aqui são verdadeiras. Que tem sentido nas coisas que eu falo e faço aqui. Porque eu acho que o mais importante é isso. Eu não fico só falando com você. Eu vou fazendo e vou te mostrando. Você vai vendo, vai aprendendo, vai fazendo aí também e você vai obtendo sucesso nessa criação também. Mas para a gente fechar aqui, o pessoal perguntou o que você está usando. O que eu estou usando, pessoal? Eu uso aqui a farinhada HD23 da Minas Nutri. A linha Harmony. Essa farinhada aqui que eu ofereço seca. Então, essa farinhada aqui, essa farinhada que está aqui. Eu ofereço ela seca para os canários. Aqui, olha. Eu estou oferecendo seca. Essa aqui, olha. HB16 Pro Life. É a que eu estou oferecendo. Umedecida. Essa aqui. Da Minas Nutri também. E a Harmony também. Então, HB16 Pro Life. É essa que eu estou oferecendo. Umedecida. Então, está aqui, olha. Essa que eu estou oferecendo umedecida, com sementes aqui. Com um pouquinho de mistura de sementes. E estou oferecendo também aqui o Viagra dos Canários, né? Que é o Hot Beards. Aqui é da Angercal. Esse produto é da Angercal. Então, é o seguinte. Por que eu estou te mostrando isso? Porque é o que, basicamente, eu estou usando aqui na minha criação. E você está acompanhando isso. Não tem mágica. Mistura de sementes. Eu coloco os bichos. A onda farinhada, eu coloco aqui. O grit mineral. A água. A farinhada seca. A farinhada humedecida está lá. E o que eu estou misturando aqui para o suplemento, para potencializar a reprodução dos meus pastas? O Hot Beards. Já esse produto aqui da Angercal. Depois eu vou te mostrar outros produtos da Angercal que eu tenho aqui também. Que eu uso na minha criação. Mas, basicamente, é isso que eu mostrei para vocês. A farinhada, eu sei que vocês têm essa curiosidade, porque eu recebi muitas perguntas depois que eu comecei a postar esse monte de filhote. Então, eu mostrei só os filhotinhos recém-nascidos, né? Não mostrei os filhotes grandes, não. Então, ali, ó. Farinhada HD23. A farinhada branca. Tem vídeos aqui no canal que eu mostro certinho, como que eu preparo. Tudo certinho tem. Às vezes, é só você procurar aqui. Vou mostrar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. E estou misturando aqui a... A Angercal me mandou aqui o Hot Beards. Estou oferecendo. Estou misturando aqui na farinhada. Que diferença é que eu estou percebendo usando esse produto? Já tem um tempo que eu estou usando ele. Eu estou percebendo que os meus machos estão cantando muito mais. Está muito mais barulho do que antes. Então, os machos estão bem mais ativos. E as fêmeas estão entrando no choco rápido. Elas estão iniciando nova postura mais rápido. Então, eu estou tendo que me desdobrar aqui. Porque as fêmeas, às vezes, os filhotinhos começam a comer e elas já começam a sair do ninho. Elas já começam a fazer outro ninho. E assim, está rápido. Os filhotinhos começam a comer e a fêmea já está botando já. Então, aqui está rápido. O negócio aqui está rápido. Eu acredito que pelo fato de eu estar usando aqui o Viagra dos Canários. A gente está chamando, a gente está chamando de o Viagra dos Canários. Que é o Hot Beats aqui. Que é um produto específico para isso. Depois eu vou mostrar para você. Vou fazer um vídeo específico sobre esse produto. A joia falando específico sobre esse produto aqui. É um produto que eu estou usando aqui para potencializar a reprodução dos meus pastos. E o seguinte, eu vou presentear cinco associados do Clube ABCS. Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. Se você não faz faixa ainda, manda mensagem. O telefone está aqui na descrição. Eu vou presentear cinco associados. Que estejam com a anuidade em dia lá. Para receber isso aqui. Eu vou mandar isso aqui para vocês. Já é? Beleza? Coloca aqui nos comentários. Está gostando dos vídeos? Esses vídeos que eu estou fazendo. Mostrando a prática da criação. Coloca aqui nos comentários. Como que está a sua criação aí? Coloca aqui nos comentários. Porque eu vejo como está a sua criação. E de repente eu tenho alguma dica. Alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar. Sempre na anuidade. Sempre dentro daquilo que eu sei. Dentro da experiência que eu tenho aqui na criação. Lógico que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Então coloca aqui nos comentários. Para a gente poder conversar um pouquinho. Ou conhecer você um pouquinho melhor. Tá já é? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica adiante.